E aqui ao meu lado a vereadora Kézia, a única mulher a ser eleita na Câmara Municipal desde um dia aí. Fico muito feliz em você nos representar, não é Kézia? Com 2.648 votos, é isso? 2.648 votos, é isso. Parabéns, viu? Obrigada, querida. Primeiramente, um feliz ano novo pra todos, um ano de muita paz e muita saúde, né? Que Deus traga muita saúde pra todos nós, que vençamos aí essa luta contra o Covid. É um prazer rever você, uma pessoa muito querida, né? Eu tô muito feliz, foi uma conquista que, primeiramente, Deus me deu essa oportunidade. E as pessoas, né? Eu não imaginava que o resultado ia ser assim tão grande, tão bom. E, mas deu uma repercussão, assim, imensa, né? As pessoas da minha época de banco, as pessoas do meu cunho de amizade, familiar, as pessoas se envolveram. Tive muito apoio e, graças a Deus, eu tive o resultado que eu alcancei na minha primeira campanha. E, graças a Deus, tô aí a única mulher eleita na Câmara Municipal, dentre 18 homens só. Que beleza. A gente fica muito feliz sendo mulher, né? Porque, realmente, a mulher precisa dessa representatividade, né? Com certeza, com certeza. A mulher, ela tem um diferencial. Nós somos todos iguais, a capacidade é a mesma, né? Nós temos capacidade de ocupar, seja lá o cargo que for, homem, mulher, o gênero que for. Porém, a mulher, ela tem um diferencial da sensibilidade, dessa sensibilidade de ser mãe, dessa sensibilidade de gerar. Então, existem algumas pautas, existem algumas defesas que a gente tem que fazer, inclusive em prol da mulher, da criança, da educação, da família, que a mulher, ela olha com olhos diferentes, né, Solange? A gente sabe disso. Então, a gente precisa de mulheres na política, a gente precisa de mais mulheres. É uma pena que não entraram outras, que foram bem votadas, mas não conseguiram entrar, porque poderiam ter mais mulheres aqui também, seria mais importante ainda. Mas o que eu peço, gente, é que nesse momento a gente não olhe pra partido, pra nada, mas que a gente se una, né? É, todas as mulheres de classe social, de partido, né, só pra que a gente lute aí pelos nossos benefícios e busque melhorias pra mulher na saúde, na educação, pra família, pras crianças. E a gente consiga aí juntas buscar os melhores objetivos, não só pra mulher, mas pra Jundiaí, pra nossa cidade e pra população como um todo. Jundiaí, parabéns, desejo sucesso aí, esse trabalho de quatro anos aí, que tá iniciando hoje, no dia 1º de janeiro de 2021, a minha primeira entrevista do ano, hein? Ainda! Muito sucesso, que Deus abençoe sempre, e que bom, fico muito feliz por estar aqui nesse momento tão especial pra você. Sucesso! Eu tô muito feliz também, isso é um presente de Deus na minha vida, e tô muito feliz de ser a sua primeira entrevistada, porque você é uma pessoa muito querida realmente, adoro você, adoro o seu programa, gratidão, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos vocês, e vamos trabalhar pra gente buscar um resultado excepcional pela nossa cidade. Gente, um grande beijo a todos!